Hoje você vai descobrir 10 pontos em comum entre a mensagem de Nossa Senhora de Fátima em Portugal e a mensagem de Nossa Senhora de La Salette na França. Acompanhe esse vídeo até o final. Olá, este é o canal Fátima, sua grande esperança. Meu nome é Marcelo Siqueira. Salve Maria! Peço que você, antes de continuar assistindo esse vídeo, dê o seu like nesse vídeo para recomendar esse vídeo para outras pessoas que estiverem no YouTube. Eu peço também que você se inscreva em nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, e também ative o sininho das notificações para você saber quando saírem os próximos vídeos sobre Nossa Senhora de Fátima, sobre os pastorinhos de Fátima. Hoje nós vamos ver 10 pontos de ligação entre Nossa Senhora de Fátima e Nossa Senhora de La Salette. Mas Marcelo, essa mensagem de Nossa Senhora de La Salette, quando aconteceu isso? Eu já ouvi falar de Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora de Lourdes, de Fátima. Mas e La Salette? Quando que se deu isso? As aparições de Nossa Senhora de La Salette aconteceram no ano de 1946 para dois pastorinhos. E aí nós vamos para o primeiro ponto de ligação entre Fátima e La Salette, que Nossa Senhora vinha aparecer para pessoas humildes, pessoas simples, no caso pastorinhos. Em La Salette eram pastorinhos de vacas, de bois, né? É a Melani e o Maximã, já já a gente vai falar mais sobre eles. Mas em Fátima eram pastorinhos de ovelhas. Mas veja que Nossa Senhora aparece para pessoas humildes, pessoas simples, que tinham uma fé popular e Nossa Senhora vem e aparece para esses pastorinhos, tanto em La Salette como em Fátima. Bom, como é que se deu essa aparição de La Salette? A Melani era pastora de vacas, de bois, né? E ela estava subindo em direção ao local de pastoreio daqueles animais e no meio do caminho um menino pediu para acompanhar ela. Esse menino chamava-se Maximã. Ela chamava-se Melani Calvá e ele chamava-se Maximã Giraud. Desculpe os franceses aí, eu já pedi desculpa em outros vídeos. Desculpe se eu não estiver pronunciando direito. Então ela começou a ir conduzindo o rebanho e o menino continuou indo atrás dela. Ela era muito calma, muito serena, gostava de recolhimento. Já ele era mais espivitado, então ele gostava de jogos, essas coisas. Então ela, quando chegou no local de pastoreio, ele começou a importunar ela um pouco pedindo que ela ensinasse para ele algum jogo, alguma coisa. Foi aí que ela teve a ideia de fazer a brincadeira que ela mais gostava e ensinou para ele, que era montar o que ela chamava de paraíso. Eram lapas, eram pedras que eles iam juntando, pedras assim chatas, que eles iam colocando uma em cima da outra, formando uma espécie de altar, uma espécie de casinha, com flores muito bem, muito meio ornamentado ali por duas crianças. E eles, após construírem esse paraíso, eles comeram alguma coisa, conversaram um pouco e aí dormiram na relva ali, onde os bois estavam pastando. Eles se deitaram à sombra e dormiram ali. De repente, eles acordaram e viram um clarão. Não sei se você lembra das aparições de Nossa Senhora de Fátima. Aí está o segundo ponto de semelhança entre Fátima e La Salette. Quando os pastorinhos de Fátima viram Nossa Senhora aparecer, eles estavam justamente brincando e viram um clarão. E correram para lá para ver o que era. Em La Salette foi a mesma coisa. Eles acordaram e viram aquela luz aparecendo, aquele clarão. E quando eles chegaram próximos, eles viram um clarão mais forte saindo de dentro daquele clarão. Uma luz que espargia, né? E dentro desse clarão, eles viram Nossa Senhora sentada em cima daquele altarzinho que eles tinham feito. E Nossa Senhora estava coroada de flores. E Nossa Senhora ali, ela chorava. Aí está o terceiro ponto de semelhança entre Fátima e La Salette. Nossa Senhora em Fátima, ela aparecia com um suave ar de censura, assim como as crianças a descrevem. Em La Salette, Nossa Senhora aparecia chorando. Vejam, esse ponto de semelhança é que Nossa Senhora chorava, Nossa Senhora estava triste com um ar de suave censura pelos pecados que se cometiam no mundo todo. Então, Nossa Senhora aparecia de triste, tanto em uma aparição como em outra, mostrando assim o desagrado dela com essas ofensas que se cometem todos os dias contra o Imaculado Coração, contra o Nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eles se aproximaram, Nossa Senhora disse que eles não precisavam ter medo, porque ela vinha dizer uma mensagem para eles. Nossa Senhora vinha revelar um segredo e uma mensagem. Justamente aqui também, este é o quarto ponto de semelhança entre Nossa Senhora de Fátima e Nossa Senhora de La Salette, que é uma comunicação. Nossa Senhora vem do céu comunicar a esses pastorinhos, tanto em Fátima como em La Salette, fazer uma comunicação do céu. Nossa Senhora é como uma mensageira, Nossa Senhora vinha fazer pedidos, Nossa Senhora vinha pedir penitência. Nós vamos ver daqui a pouco o que Nossa Senhora pedia. Então, eles guardaram aquilo consigo, aquela comunicação de Nossa Senhora. E aqui nós temos o quinto ponto de semelhança entre Lourdes e Fátima. É um segredo que é revelado por Nossa Senhora aos pastorinhos, aos videntes. Nossa Senhora em Fátima, ela revelou um segredo composto de três partes. E Nossa Senhora pedia que se revelasse, o terceiro segredo sobretudo, Nossa Senhora pedia que se revelasse numa data determinada. Em La Salette foi a mesma coisa. Nossa Senhora revelou um segredo que foi contado para o padre da região. Esse padre escreveu as aparições, o conteúdo das aparições e nisso o segredo. E esse segredo foi mandado pelo bispo para o Papa Pio IX, que era o Papa da época. Esse segredo só devia ser desvendado para o mundo em 1858, justamente o ano das aparições de Nossa Senhora em Lourdes, na França também. E nesse segredo nós vamos ver a maior parte dessas semelhanças. Aqui nós vemos o sexto ponto de semelhança entre essas aparições. Nossa Senhora fala nesse segredo em La Salette de punições, de castigos que o mundo enfrentaria pelos pecados dos homens. Ora, Nossa Senhora de Fátima justamente fala isso. Fala que nações inteiras seriam aniquiladas, que o Santo Padre teria muito o que sofrer. Nossa Senhora fala da perseguição da igreja. E em La Salette fala a mesma coisa. Ora, essa aparição de Nossa Senhora de Fátima e de Nossa Senhora de La Salette fazem parte de um conjunto de aparições de Nossa Senhora vindo alertar o mundo sobre os castigos que poderiam vir caso a humanidade não se arrependesse. Então, é a mesma Mãe de Deus, é Nossa Senhora, que vem alertar em diferentes lugares, mas Nossa Senhora vem pedir a oração, a penitência, a mudança de vida para que esses castigos ou se abrandassem ou não precisassem vir. Mas, no entanto, o homem deu as costas a Nossa Senhora, tanto em Fátima, em Lourdes, em La Salette, em Nossa Senhora das Graças também, Nossa Senhora fala sobre isso. Aqui nós temos o sétimo ponto de semelhança entre La Salette e Fátima, que é o caráter profético. As profecias que Nossa Senhora fez em Fátima e em La Salette. Em Fátima, Nossa Senhora fala da Segunda Guerra Mundial. Ela prevê o final da Primeira Guerra, que acabou um ano depois das aparições de Nossa Senhora em Fátima. E ela previu que seria no reinado do Papa Pio XI que viria uma guerra muito pior caso a humanidade não parasse de ofender a Deus. Em La Salette, Nossa Senhora também fala de perseguições à Igreja, aos fiéis, na França, sobretudo, Napoleão III. Nossa Senhora alerta o Papa Pio IX, que era o Papa da época, sobre essas perseguições. Então, Nossa Senhora também faz uma profecia nas aparições em La Salette. Nós poderíamos caracterizar como oitavo lugar nessas semelhanças entre Fátima e La Salette, o caráter de perseguição que ocorreu depois das duas aparições. No caso de Fátima, ocorreu durante, na aparição de agosto. Nossa Senhora não apareceu no dia 13, como ela aparecia nos outros meses, mas veio aparecer no dia 19, porque as crianças estavam raptadas, estavam sequestradas, porque o administrador da região, que era ateu, que era comunista, sequestrou essas crianças, ameaçou-as de morte. Nós já vimos em alguns vídeos recentes, eu vou deixar aqui no card o link para você acessar esse vídeo, um vídeo sobre Nossa Senhora, das aparições de Nossa Senhora em Lourdes. E também lá nós vemos a semelhança que há por causa dessa perseguição. Em La Salette nós vamos ver a mesma coisa. Na época em que Nossa Senhora apareceu em La Salette, haviam dois setores no catolicismo. Os católicos verdadeiramente católicos, apostólicos romanos, e aqueles católicos liberais, católicos republicanos na época, católicos que queriam uma mudança na igreja. Católicos estes que vieram depois trazer o modernismo para a igreja, aliás, que estavam no mundo todo, mas na França também, e que foram combatidos pelo Papa São Pio X. Esses católicos liberais na França pegaram a mensagem de Nossa Senhora de La Salette e conspurcaram ela, difundiram de modo errôneo, colocando mentiras dentro daquelas profecias de Nossa Senhora, daquela mensagem de Nossa Senhora. Então esses católicos liberais, eles pegaram e fizeram uma verdadeira campanha anticatólica contra as aparições de Nossa Senhora de La Salette. Mas os católicos de verdade não se sentiram assustados diante dessas calúnias, diante dessas perseguições que os católicos liberais fizeram. Eles continuaram indo no local das aparições de Nossa Senhora de La Salette e continuaram rezando ali com muita devoção e cumprindo, vendo a importância da mensagem de Nossa Senhora de La Salette. E aí nós temos o nono ponto de semelhança entre Fátima e La Salette. É a devoção popular que foi surgindo ao longo das aparições em Fátima e que nós vemos que surgiu aí também no local das aparições de La Salette. O local de aparições de Nossa Senhora de La Salette foi um local de peregrinação de multidões e inclusive hoje muitas pessoas ainda vão lá para conhecer o local das aparições, para conhecer essa mensagem muito importante. Em Fátima a mesma coisa. Mesmo os soldados com armas na mão, baioneta apontando para as pessoas, as pessoas enfrentaram aqueles soldados e foram até o local das aparições, sobretudo no local onde aconteceu o milagre do sol, mais de 75 mil pessoas enfrentaram os soldados e chegaram na cova da iria para ver aquela aparição e que foi o milagre do sol. Caso você não saiba o que aconteceu nesse dia, 13 de outubro de 1917, eu vou deixar aqui em cima também um card para você conhecer essa aparição que é a sexta aparição de Nossa Senhora em Fátima. A décima posição de semelhança entre Fátima e La Salette nós podemos dar para a profecia que Nossa Senhora fez da anarquia que viria para o mundo caso o homem não se convertesse. Nós podemos ver hoje a anarquia em que nós vivemos. Nós podemos ver hoje os valores morais cada vez mais desaparecendo. E esse caráter foi profetizado em Fátima, sem dúvida nenhuma, e em La Salette também. Esse seria um vídeo muito longo caso nós pudéssemos ler toda a mensagem de Nossa Senhora de La Salette. Mas nós podemos ver alguns pontos essenciais da mensagem de Nossa Senhora de La Salette. Por exemplo, o primeiro ponto, a decadência do clero na época. Nossa Senhora pegava no pé mesmo e falava dessa decadência que estava acontecendo. dos castigos que poderiam vir. Esse é um outro ponto que nós já vimos aqui de semelhança, mas esse é um dos pontos essenciais da mensagem de Nossa Senhora de La Salette. A abominação nos lugares santos. Nós vemos hoje em dia, infelizmente, igrejas na Europa sendo vendidas para virar bares, para virar casas de festas. Igrejas, infelizmente, que serviram de palco de shows de rock e outras coisas. Outra coisa, nós vemos também Nossa Senhora dizendo que aconteceria uma intervenção divina quando tudo parecesse perdido. Nós vemos também isso, nós podemos até colocar aqui um décimo primeiro lugar. Nossa Senhora em Fátima fala, Por fim, meu Imaculado Coração triunfará. Nossa Senhora diz, quando tudo parecer perdido, quando tudo parecer que não tem mais solução, o Imaculado Coração de Maria vai triunfar. Nossa Senhora em La Salette também falou sobre isso. E uma última coisa, são os apóstolos dos últimos tempos. Nossa Senhora conclama esses homens que seriam verdadeiros devotos dela e que chamariam as pessoas à conversão, chamariam as pessoas a conhecer a mensagem de Nossa Senhora de La Salette, no caso. Mas também, nós agora sabemos da mensagem de Nossa Senhora de Fátima, de Lourdes, Nossa Senhora das Graças. Essas quatro aparições que formam um conjunto, coroadas elas pela mensagem de Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora pedia a esses apóstolos dos últimos tempos para que conclamassem as pessoas a ouvir essa mensagem, a seguir os conselhos de Nossa Senhora. Então, esses foram os dez ou onze pontos de semelhança entre as aparições de Nossa Senhora de Fátima e Nossa Senhora em La Salette. Nossa Senhora, a mesma Mãe de Deus, aparece nesses dois lugares e nos chama à penitência, à conversão, à mudança de vida. Eu peço que se você tiver alguma dúvida, algum esclarecimento, algum comentário, coloque aqui abaixo nos comentários. Se você quiser que a gente faça algum vídeo sobre um outro tema relacionado às aparições de Nossa Senhora de Fátima, também coloque nos comentários. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva já, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo com seus amigos e parentes. Que Nossa Senhora ajude a todos. Salve Maria! Salve Maria!